Hoje a conversa é boa, é daquelas, do jeitinho que a gente gosta, Mendes. Começa falando com o Rodrigo aqui, porque quem me acompanha sabe do quanto eu gosto do Rodrigo, a nossa relação de amizade que sempre foi aberta, na hora que tinha que cobrar, a gente cobrava, mas já falei há algum tempo que ele fez um excelente trabalho no Vitória e surpreendeu a todos, quem acreditava e quem não acreditava, eu sempre acreditei nele, mas realmente ainda vi números melhores do que eu imaginava, ajudou o Vitória, foi um dos responsáveis pela manutenção do Vitória na Série B do ano passado, que o Vitória passou por muita dificuldade, conseguiu fazer um time jogar, que realmente a gente sabe das carências do elenco. Nesse ano, como sempre acontece no futebol, o responsabilizado primeiro é o treinador. Rodrigo acabou saindo do Vitória, chegou o Ramon Menezes, que é outro bom profissional, que tem um futuro grande aí pela frente e uma pessoa muito do bem também, que a gente torce, mas, meu amigo, queria que você falasse um pouquinho dessa sua passagem do Vitória, como você amadureceu como profissional e do que você passou lá. É, mais uma vez agradecendo a você o convite, saiba que a recíproca é a mesma em relação a você, tem uma admiração e um respeito muito grande, né, em relação a Juliana, tem essa malinha aí do lado aí que eu conheço desde menino, desde os 13 anos de idade, que vivia em minha casa, quando eu jogava, morava no mesmo condomínio, e ia jogar vestido comigo, esse menino aí, esse rapaz, esse meu amigo aí, que eu tenho um grande respeito também. Juliana, na realidade, eu tenho um... não postei nada, não coloquei nada, mas eu preferi, num momento como esse, agradecer às pessoas envolvidas, quando eu assumi o esporte Clube Vitória, né, ao presidente Paulo Carneiro, aos diretores, a todos aqueles que estavam envolvidos comigo, todo o apoio que me deram, e principalmente a torcida, que acreditou muito em mim, né, no meu trabalho, que fez com que realmente eu me tornasse uma realidade hoje, como treinador, e apostasse em mim daqui pra frente, né, então eu só tenho, na realidade, que agradecer ao esporte Clube Vitória, a gente sabe que o futebol é imediatista, né, não se tem, às vezes, a paciência para você dar sequência ao trabalho, mas eu tô muito tranquilo de tudo aquilo que eu fiz no Clube, né, com os profissionais que eu trabalhei, o agradecimento é muito grande, e tem um cara hoje que tá à frente, que é meu amigo, meu irmão, que eu tenho um máximo de respeito, que é o Ramon Menezes, e torço muito pra que ele possa realizar um grande trabalho, né, e que possa, ou que o Vitória possa sair dessa situação que vive neste momento. É, eu sou suspeito a falar de Rodrigo, porque, como ele frisou aí, Júlio, né, é um amigo pessoal, joguei videogame na casa dele, jogava quando ele foi vendido pro Bayern Leverkusen, né, tudo isso, conheço toda a família, seu Dani, todo mundo, Patrícia, a esposa dele, pessoas maravilhosas, mas eu queria fazer uma pergunta ao Rodrigo, eu sei que o Rodrigo ainda tá na negociação de fica ou não fica no Esporte Clube Vitória, né, eu acho que o Rodrigo, pra mim, já decolou, né, eu acho que não caberia mais voltar pra base, porque ele tem já, pra mim, esse lastro pra assumir uma equipe do futebol brasileiro. Os melhores números de treinador na era Paulo Carneiro são do Rodrigo. Exatamente, então eu acho que ele já tem esse lastro. Melhor aproveitamento. Ser injustiçado ou não, na minha opinião, foi, tá, eu não fico em cima do muro, na minha opinião, dentro do Vitória, foi. Porém, eu queria saber do Rodrigo se já existem propostas, negociações, contatos, né, pra equipes futuras, pra grandes equipes, porque eu acho que o mercado tá aberto pra você, né, você demonstrou um futebol ofensivo, um futebol moderno no Vitória, infelizmente o material humano, né, Júlio, não ajudou. Como não vem ajudando a Ramon também, tá, como não vem ajudando, eu não vejo muita diferença de qualidade de trabalho, A diferença é que o Rodrigo já vinha numa sequência, né, isso? Eu vejo a mesma deficiência no elenco, no material humano, mas eu queria saber do Rodrigo isso, se já existe proposta, porque eu já vi que você hoje já tá trabalhando com uma empresa, né, que vai administrar sua carreira. Deixa eu só abrir um parêntese aqui, antes do Rodrigo começar a falar, porque primeiro, eu também vi, parabéns a você e a Antônio, assessoria esportiva, que agora vai gerir uma grande empresa, uma das maiores do futebol brasileiro e que está sediada na Bahia, com grandes profissionais, um abraço pro querido Guga também, sucesso pra você, Rodrigo. Mas só pra deixar claro aqui, pra o torcedor do Vitória, quando o Mendes fala essa questão da negociação, essa nova regra aí do futebol brasileiro, em relação à demissão de treinadores, né, é que pode implicar nessa negociação que tá acontecendo do Rodrigo com o Vitória. Porque se ficar como o Rodrigo demitido, o Paulo Carneiro trouxe o Ramon e aí não poderia contratar mais ninguém. Se tirar o Ramon, teria que ficar com um profissional de dentro do clube, um auxiliar ou algo assim. Se o Rodrigo fechar um acordo como se ele tivesse pedido pra sair, aí o Vitória teria a possibilidade de contratar mais um treinador, caso o Ramon não fique. É essa a negociação que tá acontecendo, Rodrigo? E diminui só uma adenda, Ju, e diminui... Pra ele também, né? Pra o Rodrigo, porque existe essa possibilidade do Rodrigo pedir demissão, diminui pra ele também. Pra onde ele for. Pra onde ele for, porque isso foi colocado pela CBF, né? E os clubes aceitaram. E os clubes aceitaram. É, na realidade, estamos tentando, nós estamos buscando desde quando eu saí, né, na realidade eu fui demitido, e quando lá atrás o Paulo Carneiro conversou comigo, na sala, que haveria essa possibilidade de ser demitido, como qualquer um outro profissional, se eu estaria convicto do que estaria fazendo em relação, eu disse a ele que sim, que era o que eu queria, né? Era assumir essa responsabilidade no profissional. E, mas de certa forma, eu jamais quis e não quero atrabalhar os planos do esporte para o Vitória, mas também eu tenho que olhar o meu lado, né, como profissional. Claro. Então, eu sei que se eu pedir a demissão, é o caso que não vai acontecer, não sei. A gente, na realidade, tá conversando, né, a conversa tá sendo diretamente com o Manequinha, Manequinha, tá na Jura, para que a gente possa entrar num acordo, se for uma coisa boa para ambas as partes, tanto por Vitória como por Rodeio, pode ter certeza que eu vou, mesmo perdendo uma possibilidade de uma próxima janela, eu faria isso pelo Esporte Clube Vitória. E o futuro, Rodrigo? Como é que está o futuro em relação a contatos? Porque a grande empresa, como o Ju falou, Antônio está aí, e o Guga é um cara que trabalha muito, arduamente, para deixar os seus filiados, os seus clientes sempre empregados. Como é que está o futuro? Perspectivas boas? Mendes, a gente sabe como é que funciona o mercado, né? O mercado brasileiro, para treinador, ele é muito complicado, né? Às vezes você espera uma semana, às vezes espera dois meses, seis meses, mas foi o que eu escolhi, a gente teve sondagem, sim, por duas ou três equipes, né? Por representantes, digamos assim, a respeito do nosso trabalho, mas a gente está se preparando, mas eu não estou fazendo agora a licença A da CBF, para que a gente possa estar, se houver a possibilidade amanhã ou depois, quem sabe, de assumir uma equipe da Série A, a gente tem a licença A, como você sabe, menos todo aquele treinador, todo treinador hoje só pode estar à frente da equipe na Série A, se tiver essa licença. E em relação aos profissionais que eu voltei a trabalhar, é com muita alegria e satisfação, eu volto, né, para uma casa onde que trabalhou comigo durante toda a minha carreira, né? Foram quase 20 anos, que é o Antônio, que é o Guga, que além de ser meu amigo e irmão, é um parceiro, é um cara que eu tenho uma consideração e respeito muito grande. Até então, eles não trabalhavam com treinadores, né, e está aceitando, na realidade, até pelo convívio que nós temos, pela amizade que nós temos, ele entrou para esse ramo também agora de gerenciar a minha carreira, né, como treinador profissional, como ele tem entrada no mercado muito grande, não só aqui no Brasil, como fora do país, espero que isso possa acontecer o quanto antes, né, para que a gente possa estar trabalhando. E exercendo a nossa função. Mas eu estou feliz, né, por tudo que eu vivi, Juliana, Mendes, por tudo aquilo que eu passei no clube. Eu acho que o momento mais desafiador para mim foi logo no início, quando o Vitória tinha, eu tinha aquela missão de resgatar o clube, de não deixar o clube cair para a Série C. e graças a Deus, não só eu, como todos os envolvidos, atletas, todo o staff, todas as pessoas, nós conseguimos, eu como responsável maior, né, mas eu fiquei muito feliz de ter conquistado essa situação, do clube não ter caído e de ter iniciado um processo pelo Vitória, onde muitos não acreditavam que o Vitória iria chegar nem nas semifinais da Copa do Nordeste. Conseguimos chegar às semifinais, conseguimos classificar a equipe por dois momentos na Copa do Brasil. E o Campeonato Baiano, felizmente, não conseguimos, até porque não estávamos utilizando o time A, né, utilizávamos sempre o time B com C e não tivemos êxito, mas eu só tenho a agradecer, mais uma vez falando aqui, ao clube, né, por ter me dado essa chance, essa oportunidade, e principalmente a todos os torcedores que me apoiaram em todos os momentos. Isso aí, já já o Rodrigo vai falar um pouco mais sobre essa passagem dele no Vitória. O Rubro Negro venceu a Ponte Preta nessa semana e quebrou a sequência de sete jogos sem garantir os três pontos. Dá uma acalmada e agora tem um compromisso difícil contra o CSA. O próximo confronto do Vitória é contra o CSA. Uma boa oportunidade do Leão subir ainda mais na tabela e finalmente se afastar da zona de rebaixamento. Para isso, o Rubro Negro tem que quebrar um jejum de quase 20 anos. O Leão não vence o time alagoano lá em Maceió desde 2002. E Ramon Menezes, mais uma vez, deve ter desfalques para a partida. David sofreu uma lesão na região da Bacia após se chocar com a trave no jogo contra a Ponte Preta. Ramon ainda não pode contar com Raul Prata, que apesar de ter sido liberado pelo Departamento Médico para atividades no campo, segue fora. Já a Vico segue em fase de transição. Com 12 pontos, o Vitória é o 15º colocado. A gente sabe que não é fácil, a missão do Ramon é difícil, o Rodrigo sabe disso. Claro que eu costumo dizer, Rodrigo, que tem jogadores ali no Vitória que podem dar um pouco mais, que a gente sabe que tem uma certa qualidade que não está aparecendo. Às vezes o conjunto também não encaixa, mas sabemos dos problemas que esse elenco tem. E por conta das dificuldades financeiras, isso acaba aumentando, potencializando. O Vitória não tem condições hoje de chegar no mercado, né, Mendes? Já desde o início da temporada e buscar jogadores com uma qualidade maior. E eu imagino que seja um desafio grande, né, para um treinador que também está ali num processo de ascensão e ter que maturar um grupo. Hoje o Vitória é um grupo muito jovem e você foi um dos responsáveis, Rodrigo, por colocar esses meninos na equipe principal. Hoje a gente vê aí o Pedrinho, uma realidade, o David, que tem oscilado, mas é um jogador de qualidade, o Samuel, o Gabriel, que machucou no início da temporada, mas foram apostas aí que você bancou, né? É, temos aí o Matheus também, zagueiro, que jogou o último jogo, né, o Michael Douglas. Temos vários jogadores aí com perspectiva futura aí para que possa dar alegria ao torcedor brunegro, né? Não tenha dúvida, porque são atletas que trabalharam comigo quase cinco anos e o momento que a gente sabe que o Vitória é o clube que está vivendo, né, em relação sem poder contratar jogadores como todos gostariam que fosse, né? Mas eu acredito muito no potencial desse grupo. Eu acho que o momento não está ajudando muito, né, pelo fato dos resultados não estarem vindo e os garotos e os demais também para poderem, assim, de certa forma, ter um desempenho melhor no jogo, né? Mas eu acredito que meu amigo, meu parceiro, eu estive na toca aí alguns dias atrás, uns 15 dias, me lembro, conversei bastante com o Ramon, mas tinha um papo muito bom. Eu sei que ele está tentando buscar aí, está buscando fazer o melhor para o clube e eu peço a Deus para que ele possa dar a liga aí, para que os resultados possam vir aí e para que ele possa ter o todo sucesso do mundo. Rodrigo, como foi lidar com essa vitrine, que é ser treinador do Vitória, um grande clube do futebol brasileiro? Porque você vinha na base já ali, né, se aperfeiçoando, buscando seus cursos, a gente conversava muito, eu sei dessa sua batalha, e de repente você agarrou essa oportunidade e se manteve com o aval do torcedor, que viu o seu bom trabalho no ano passado, né, e aí todos nós falamos, Bom, o Rodrigo conseguiu até agora o que ninguém conseguiu. Do nada você estava ali naquela vitrine lidando com a pressão, com as críticas, que são normais, né, quem está aí no futebol sabe disso, é uma montanha russa, quando o resultado não vem, as críticas são fortes. Como é lidar hoje com essa sua profissão, que você, claro, batalhou tanto para conseguir, mas viu um boom muito rápido? É, Júlio, como você sabe, né, você é uma pessoa que eu sempre conversei bastante, todas as vezes, principalmente que ia no programa, né, sempre me incentivou, sempre me levantou, sempre me apoiou, digamos assim, e acreditou em mim. E eu costumo dizer que a oportunidade, quando ela aparece, você tem que estar pronto, né, e eu me preparei durante todo esse tempo para esse momento, né, assim também como o passo para os atletas, né. Então, o cavalo, quando está passando, selado, você tem que... Tem que voltar, né, senão não vai. Passa, vai embora, né, então, mas, como eu te falei, foi muito bom, as críticas são pertinentes, são válidas, você tem que saber também absorver as críticas, seja ela principalmente para o negativo, né, porque quando é coisas boas, todo mundo, pô, fica feliz, fica contente, e no momento da crítica, que ela não, acho que não vai te construir alguma coisa, pelo contrário, aí é que ela vai construir, vai fazer você pensar mais, vai você agir de certa forma, digamos assim, mais passional até dentro daquilo que você tem de ideia, né, no seu trabalho, mas eu só tenho a agradecer. Vivi aí quatro meses ou três meses durante o Campeonato Brasileiro, aí uma atmosfera muito ruim, realmente, em relação ao momento que o clube estava caindo, caindo, vírgula, né, estava tentando sair daquele... Eu usei quatro, né, no ano passado. Claro, viu, Rodrigo, continua tentando, a grande realidade é essa. Desculpa lhe interromper, mas assim, Rodrigo, eu falo sempre com o Juliano em off, falo com os amigos, né, converso muito com o meu pai em relação a essa situação que vive o Vitória. Rodrigo, ele teve dois jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro, tá? O Ramon Menezes já tem muito mais jogos e não conseguiu também encaixar. Isso é a prova que eu falo sempre aqui a você, Ju, na Band News, que o problema do Vitória nunca foi treinador. O problema do Vitória é elenco limitado. Você tem jogadores de qualidades? Tem. Que o Rodrigo trabalhou na base? Tem. Porém, são jogadores que não são acostumados a jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro, isso é muito difícil. Jogadores que não se encaixaram, jogadores que subiram com deficiência técnica, como o próprio David é um jogador de qualidade, mas ele tem deficiência técnica na finalização, isso é nítido, que o Rodrigo tentou trabalhar, que o Ramon vem tentando trabalhar diariamente, aí você vai de novo xingar o Ramon, cobrar do Ramon como cobrou do Rodrigo? Não tem porquê, torcedor. Então é muito difícil. E o Rodrigo manteve uma humildade depois que assumiu. E o fator positivo, Ju, que eu queria chamar a atenção do torcedor, é que o Rodrigo é ídolo do Vitória. Ele poderia muito bem naquele momento difícil, não estou aqui defendendo o Rodrigo, mas é a realidade. Ele dizia assim, não, eu não vou assumir o Vitória, sou ídolo, não vou me queimar, vou ficar aqui quietinho no sub-20, sub-23, fazer aqui meu trabalho e em uma oportunidade melhor eu assumo. Não, ele foi lá e assumiu o Vitória. O Ramon a mesma coisa, poderia dizer, não, eu não vou assumir o Vitória nesse momento não. E veio, são ídolos que estão chamando a responsabilidade para si, mas precisa que o elenco, que o grupo e que a diretoria dê uma resposta também a eles e dê uma qualidade melhor de trabalho ao Ramon hoje, eu digo em peças de reposição, para ter variações. Eu não digo nem só reposição, eu digo para titular também. Também, porque assim, é difícil. Hoje tem jogadores bons, você vê o Dudu, que trabalhou com o Rodrigo, que foi o Rodrigo que colocou para jogar. Foi bem no último jogo, inclusive. Exatamente, entre outros jogadores, mas não é o suficiente. Então, hoje, a cobrança dentro do Vitória é muito grande, muito grande. Então, precisa-se ter paz para trabalhar, mas para eu ter paz, o resultado positivo tem que vir. É, e eu vou te dizer, trabalhar na pressão não é fácil não. E aqui soube, viu? Porque era todo dia, meu amigo, é todo dia. Ninguém tem um minuto de paz, o trabalhador, não tem. Hoje eu olhava assim, o Rodrigo na beira do campo, né? E eu ficava assim, meu Deus do céu, o que é que o Rodrigo fica pensando como treinador? Que aí batia na bola com a categoria. Olhando o Cedric jogar, olhando o Van jogar, com todo o respeito, lógico. Hoje eu vejo a mesma coisa com o Ramon, eu fico pensando assim dali. Rapaz, Ramon, vendo o cara cobrar uma falta daquela por cima, que nem assusta o goleiro. Vendo o Meia não fazer uma jogada de infiltração. Eu falei aqui na terça-feira, o Rodrigo, antes do jogo com a Ponte, falei, pelo amor de Deus, gente, o Vitória é o time que mais é a finalização. Eu fico imaginando o Ramon e a mesma coisa, eu pensava, bota o pezinho na forma, tem mais calma na hora de chutar. Às vezes está tão claro, tem gol ali, que eu no meu babo, eu não perdia não, meu amigo. E olha que ela é goleadora, ela pegou na Arena Futinoba. Tem muitos jogadores aí que não pegam. Deixei o meu lá, viu? Ela deixou o dela lá, viu? Deixa eu te falar, eu não poderia deixar de registrar uma situação que aconteceu, onde que você me mandou uma mensagem que eu guardo até hoje. Sim. Muito obrigado, que nós conversamos lá no final do ano. Não sei se foi final ou foi início do ano, né? Foi, é porque o campeonato terminou no início do ano, né? Acho que foi início, se eu não me engano. Então, agradecer a você aquela mensagem que você me enviou, né? Aquela nossa conversa, né? Pelo momento que o Vitória estava vivendo. E, graças a Deus, na mensagem que eu mandei para você, que não iria, e graças a Deus, conquistamos, não deixando o Vitória cair, né? Isso aí. Mantendo a segunda divisão. Eu mandei uma mensagem para o Rodrigo, só para o torcedor entender, porque eu gosto muito do Rodrigo da família dele, né? Mas, quem me conhece aqui, se precisar, meu amigo, a gente vai criticar até quem é da família. Meu cunhado já dançou aqui comigo. Eu já fui muito mais do que... O Mendes Júnior sabe também. Eu já fui mais do que amigo dele, só não vou dizer. Mas tudo bem. Eu e o Rodrigo, a gente se respeita, independentemente do que é falado, e eu nunca vou perder esse respeito por ele. Então, quando ele estava no momento que eu achava que eu tinha que criticar, eu criticava. E eu mandei uma mensagem para ele, falando exatamente naquele momento de tensão. Eu sabia que ele ia conseguir manter o Vitória na primeira divisão, e foi isso que eu falei para ele na mensagem, em todo o texto. Exatamente. Na segunda, desculpa, gente. Olha a vontade de fazer o Vitória subir, né? Eu lembro muito bem que você fez a pergunta aí, acho que foi o Mendes, ou foi você agora, que como foi esse momento meu no profissional? O momento profissional foi disso aí. Sempre tensão, sempre buscando o melhor. Eu praticamente, muitos jogos eu nem dormia pensando no que iria fazer, estudando direto com toda a minha equipe, Ricardo, que era meu auxiliar, com o Rodrigo Santana, que é que eu conheço há muito tempo, também trabalhou comigo há muito tempo, o Pitty, Flávio, todos que estavam envolvidos no processo. Então, eu me dediquei ao máximo, quero deixar bem registrado, para que a gente tivesse esse êxito, esse sucesso aí. E quero também agradecer a todos esses atletas que aí estão ainda, que continuam no clube. Eu sei que podem sempre dar algo mais para que possa tirar o Vitória desse momento aí, e eu acredito que isso pode acontecer. Isso, ó, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Para você, eu desejo todo o sucesso do universo, porque além da sua competência, você é um cara do bem, de caráter, de bom coração, e gente do bem merece vencer na vida, cada dia mais e mais e mais. Como você sempre alcançou os seus degraus, você vai continuar alcançando. Então, todo o sucesso do mundo para você. Estou aqui na torcida, sempre pelo seu crescimento, viu? Amém, querida. E você sabe que a Recife porque é a mesma, né? A atriz, você está mandando um beijão para você. Um beijo para essa família linda e Pathy maravilhosa, ainda está com aquele shape de tanquinho. É, mas manda a Pathy abrir a mão, porque está difícil, viu? Pathy atravessa o Dic com um sorrisão na mão e não derrete. Certa ela! Nunca fez um churrasco. Rapaz, Pathy está na hora de abrir a mão, viu, Pathy? Fazer um churrasquinho aí em Guarajuba aí para os amigos, viu? Agora que tem que segurar, velho. Ela é esperta. Não à toa, ela construiu o que ela construiu. Ali é retada, rapaz. Um beijo para a família, para os filhos lindos. Beijo no coração, fiquem com Deus, viu? Amém. Um beijão, querida. Um beijão, Mendes. Um abraço, meu irmão. Sucesso. Esse aí a gente ainda vai ver voar e brilhar muito, muito, muito. Porque, como eu falei agora há pouco, ele merece.